Os seus direitos Música, literatura e muita arte. É desta forma que o grupo Revolução Feminina procura defender os direitos da mulher. Criado em 2012, este agrupamento busca uma sociedade onde homens e mulheres tenham o mesmo tratamento. O principal objetivo da Revolução Feminina é lutar pela equidade de oportunidades na sociedade. A Revolução Feminina tem lutado com as suas letras, trazer aquilo que é a mudança na sociedade. Nós queremos que a mulher seja mais inclusiva, nós queremos que o mercado esteja preparado para receber tanto homens como mulheres. Uma das áreas que a Revolução Feminina preconiza é a profissionalização da mulher como forma de garantir seu empoderamento. Nós temos ainda algumas profissões que não aceitam a mulher como operária, por exemplo. Não aceitam a mulher em algumas profissões que dizem que são masculinas. Não é isso que nós queremos. Afinal de contas, a mulher tem capacidade de lutar pelos seus direitos e também de exercer qualquer tipo de profissão. Enia Lipanga, membro do grupo, revela que ainda há um espaço para que as mulheres lutem pela mesma causa. É um movimento aberto, na verdade. Também convidamos mulheres que também façam alguma coisa na sociedade, que façam algum tipo de arte para que se juntem a nós. A ideia revolucionária feminina data há mais de um século e meio, quando um grupo de mulheres reivindicou a redução de uma carga horária de 16 horas diárias de trabalho. Tchau, tchau.